Olá meus queridos, são de serviços essenciais na área, no trabalho de hoje vamos estar trocando o torque do cliente que está com defeito e vamos estar substituindo com aquilo novo aqui nesse caso aqui, aqui é a fase, já desliguei a energia aqui é o retorno e aqui é a tomada, então vamos fazer isso lembrando que toda vez que você for trabalhar com parte elétrica, vamos ter cuidado é fundamental que você desligue a energia você vem com a chave de teste, confere, vê se não está passando corrente feito isso, vamos fazer a instalação aqui a troca da tomada mas deixe aquele comentário, compartilhe com seus amigos com o vizinho, com a família vamos lá, vocês observam que o interruptor, nesse caso o interruptor simples tem dois polos então eu sempre vou estar ligando o fase do lado direito e o retorno aqui do lado esquerdo então vamos ligar aqui o fase do lado direito hoje eu chamei o apolo para poder ajudar o papai vem apolo, vem cá apolo, apolo olha o eletricista aqui esse aqui é o eletricista, o apolo ele tem o alicate dele, tem a chave, né apolo apolo está ajudando hoje a fazer aqui a troca que dá do teu topo vamos lá então aqui já liguei o fase certo? agora vamos estar tirando o retorno e vamos ligar o retorno aqui agora aqui a mesma coisa você vai desfogar o parafuso vamos conectar vamos fazer aqui o atento então aqui eu liguei o fase que na casa que o cliente colocou o verde aqui é o retorno agora vamos estar ligando aqui a tomada pronto na ligação das tomadas vocês observam que alguns fabricantes tem aqui o N onde você deve estar ligando o neutro então nesse caso eu vou pegar o neutro vou folgar o parafuso vou colocar aqui na onde que está a parte do neutro meu ajudante filme meu ajudante lá meu ajudante hoje está meio devagar está meio cansado o que você quer meu ajudante? fala com o papai o que você quer? hã? pronto agora vamos fazer vamos ligar o outro vamos ligar o outro então meus queridos ficou dessa forma que eu liguei o fase do lado direito o retorno aqui do lado esquerdo a tomada eu liguei do lado esquerdo aqui e aqui ficou ligado o fase vamos conectar na parede lembrando que o apagador deixa aqui na parte de cima a tomada aqui embaixo vamos apertar o parafuso está quase concluído o trabalho apolo cadê apolo? vem cá apolo vem cá vem pronto filma aqui meu trabalho concluído vamos estar colocando aqui o acabamento liga a luz apaga aí o meu ajudante agora que chegou aqui para terminar ei meu ajudante deixando-me sozinho hoje vem cá dá tchau para eles fala meus amigos se inscreve no canal do papai deixa aquele like compartilha com os amigos e até a próxima valeu tchau tchau tchau